Oi pessoal, tudo bem? Tudo valeuzinho aí? Eu tô falando um pouquinho baixo, porque a minha prima tá aqui em casa e ela tá dormindo ainda Mas eu acabei de acordar e eu tô com essa cara de sono Mas hoje eu vou no salão de beleza pra fazer uma coisa que eu nunca fiz Será que cortar o meu cabelo bem cortinho? Ou fazer alongamento de cílios? Ou eu vou fazer unhas de gel? Não sei! Então continue ligadinho aqui no vídeo, que daqui a pouquinho vocês vão descobrir Então eu já vou deixando muitos likes aqui no vídeo e se inscrevendo no canal aqui embaixo Então agora eu vou tomar banho, vamos lá! Então pessoal, já me arrumei e agora a gente está indo lá pra uma consulta junto com a minha avó E depois a gente vai lá pro salão Então eu fiquem ligadinhos aqui no vídeo pra vocês saberem o que eu vou fazer lá Até daqui a pouco, pessoal! Agora a gente já almoçou e eu acabei de sair aqui do mercado Que a gente deu uma passadinha Porque a gente chegou muito cedo aqui perto do salão Então pra dar o tempo a gente ficou aqui no mercado dando uma olhadinha nas coisas E agora nós estamos indo lá pro salão e eu tô muito ansiosa Não vou contar ainda o que eu vou fazer Mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir, tá bom? Então vamos lá pro salão! Acabamos de chegar aqui na frente da Luzi, ó Olha aqui, pessoal! E a gente vai entrar lá Eu já já vou contar pra vocês o que eu vou fazer E tem uma amiga minha que também vai fazer junto comigo isso Isso aí eu tô muito ansiosa! Gente, já entrei aqui, eu estou aqui com a Ju Oi, gente! Tá morrendo de saudade dessa menina É! Muito tempo que a gente não se viu É verdade! Eu viajei e depois a gente não se viu, né, Ju? Não, mas agora a gente vai se ver até sábado, né? E a gente... Ah, eu não contei pro pessoal o que a gente vai fazer aqui Então agora você conta A gente vai fazer o que? Unhas de gel Unhas de gel, pessoal! Eu tô muito ansiosa! Eu também! Então vamos lá, né? Vamos sim! Gente, agora eu já sentei aqui E quem vai fazer a minha unha vai ser a Dave Pessoal, ela já dá muito nas unhas Então a gente já tá aqui começando Ela tá tirando um pouquinho do esmalte que a gente tinha passado Eu nunca fiz, né? Então eu não sei qual é o processo Mas aí eu vou mostrando pra vocês E ela vai falar pra vocês depois como que faz Tô muito ansiosa, pessoal! A gente joga o atleta na minha unha É pra previsão Agora a Dave vai explicar o que ela tá fazendo aqui Eu tô colocando um molde Pra usar ele como base com alongamento Ó, ele fica encaixadinho aqui Com essa base eu vou fazer o alongamento Gente, olha a minha unha já! Olha aqui! Olha, gente, aqui eu vou pôr no gel Então, depois a gente dá o formatinho de uma unha lixa pra finalizar Olha aqui, pessoal! É pra secar, né? É muito pobre, gente! Tem que secar rapidinho, né? Tem que secar rapidinho, né? Tem que secar Muito bom Pessoal, já está pronta a minha unha aqui Ela já passou aquela base, né? Então, ó, eu amei! Muito obrigada! Gente, olha que perfeição! É muito lindo! Então, agora eu vou lá escolher a cor de esmalte Muito obrigada! Obrigada! Tchau! E agora eu vou subir lá pra pintar Vamos lá! Olha aqui Olha aqui Olha Que linda! Eu piquei de pão de pastéis Eu amei Ficou muito linda, gente! Eu adorei! Faz tempo que eu estava querendo fazer e minha mãe nunca deixava Então eu nunca fiz! Finalmente! E agora eu vou pra casa da Julia Eu vou dormir lá e a gente vai se divertir bastante, né, Julia? Sim! Isso mesmo! Eu estou tentando convencer ela a gravar tiktok comigo, né? Porque ela não gosta de tiktok Tipo, ela me ensina todas as dancinhas E ela sabe Mas ela não gosta Então eu vou aproveitar e deixar o meu tiktok aqui na tela pra eu não ter, tá bom? Vamos lá seguir ela, gente Agora a gente tem que esperar uma hora de eu chegar em casa, né? É E ela vai dormir no chão! E ela também Mas o que? Me dança, né? Então mais tarde a gente continua o vlog, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco! Gente, agora já está bem de noite, né? Já é madrugada E eu e a gente estamos morrendo de sono, né? Olha a nossa cara Olha o nosso cabelo Então agora a gente vai escovar o dente, vai pôr o pijama e vai dormir Então eu queria encerrar o vídeo aqui pedindo pra vocês deixarem muitos likes Clicando no joinha Bastante like É Clicando no joinha aqui embaixo Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho E ative as notificações clicando no sininho Assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação, né, Ju? Isso aí Se inscreve lá no meu canal também É Vai deixar o meu postcard E também siga a gente lá no Instagram, né? Vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo E no meu TikTok, que é Luísa Vinco Vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo também Beijão, pessoal! Tchau! 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 Tchau!